Massa acrílica, uma espátula e duas tintas acrílicas pouco diluídas. Coloco massa acrílica na ponta da espátula e um pouquinho de tinta. E vou passando no meu painel, na posição mais deitada, rente ao painel. E vou intercalando as cores. De modo que fique um efeito marmorizado. Resolvi suavizar um pouco as cores e para isso usei o branco. Coloco mais das tintas com as cores terrosas, as que mostrei no início. E agora com a espátula na diagonal, risco alguns veios. Usei a tinta acrílica metálica, ouro e um pincel número zero para fazer alguns detalhes. Após secagem total, verniz acrílico com rolinho de espuma. Muitas versões podem ser criadas com essa técnica de arte decorativa. Muitas versões podem ser criadas com a espátula e quadril. Tchau.